Oi, meu nome é ovelha 02365, mas pode me chamar de Bia. Sim, sou uma ovelha do Minecraft. E pra quem não sabe, eu tenho várias irmãs iguais a mim. E as que eu mais conheço são a ovelha 0632 e a ovelha 2121. Ah, e também sou amiga de um porquinho, o porco 01580, conhecido como Ted. Nós vivemos todos na mesma cidade. A minha história começa quando eu fui gerada no computador de um jogador. E foi assim que eu nasci. Sou bem tranquila, respeito todos os animais e até mesmo as plantas. Isso é porque eu não ataco ninguém. E diferente das ovelhas da vida real, eu praticamente não preciso comer pra sobreviver. Tenho pouca fome. E quando um player me dá trigo, eu posso procriar e ter filhos. Certo dia, eu estava andando tranquilamente sem rumo em uma parte da Cid em que vivo. Igual eu faço todos os dias. E como eu gosto muito de observar as coisas, então nesse dia eu estava observando. Principalmente a natureza do Minecraft. Como ela é perfeita e bela. As árvores, as flores. Eu também estava observando os outros animais. Como eles andam sem rumo igual a mim. Então, eu comecei a pensar como seria legal se um dia eu me encontrasse com um player e ele me domesticasse. Ele me daria trigo, eu iria ter vários filhos, moraria em uma fazenda, produziria lã. Seria muito legal, eu viveria muito feliz. Então, nesse momento em que eu imaginava essas coisas, eu ouvi o som de um player vindo. Minecraft! E começou, olha aí onde eu nasci. Floresta. Muita floresta. Uma floresta muito louca. Eu preciso achar ovelhas urgentemente. Eu preciso achar ovelhas. Eu preciso achar... Ai, já cheio! Estamos com sorte. Perdão. Eu preciso da sua lã. Perdão. 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 Eu prometo. Eu prometo. Eu nunca mais vou fazer isso, cara. Perdão. 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 Perdão.